Oi meninas, tudo bem? Então hoje a gente trouxe um vídeo pra vocês que eu tava guardando aqui esses produtos esperando chegar a todos pra gente poder testar aqui juntas que são testando alguns produtos da China, da marca O2O, gente tem muita coisa legal dessa marca, tem muita embalagem linda e assim, eu fico curiosa demais pra testar tudo eu já fiz um vídeo desse aqui no canal com vocês testando vários produtos deles vou deixar no card aí pra você que não viu porque lá tem muita coisa legal também hoje eu trouxe mais algumas coisas aqui pra gente poder testar a gente tem um blush cintilante que eu estou surtando tem primer, tem pó, tem iluminador, tem produto de sobrancelha então se você quiser conferir esse vídeo é só continuar assistindo e bora lá começar mas antes, eu vou te contar como que eu fiz essas comprinhas usando o Cuponomia gente, comprei todas essas coisinhas lá no Shopee e usei o Cuponomia que é um site que além de ter vários cupons disponíveis pra várias lojas eu já contei pra vocês que são mais de 2 mil lojas participantes no Cuponomia ou seja, tem todos os sites que vocês quiserem bom pra todos esses sites disponíveis lá no site do Cuponomia além de tudo, o Cuponomia tem o cashback que é o dinheiro de volta pra você depois que você realiza suas comprinhas cada site tem uma porcentagem desse cashback diferente e assim que você realizar sua comprinha bonitinho lá você vai receber de volta esse valor, esse cashback se você usar o Cuponomia, tá bom? e eles também tem a extensão que você adiciona no seu navegador e você nunca mais esquece de ativar o Cuponomia pra receber o dinheiro de volta você baixa e ela vai te avisar bem no cantinho assim que esse site que você está navegando está disponível o cashback do Cuponomia então é isso, gente, eu fiz todas as comprinhas lá no Shopee usando cuponomia, ganhando cashback de volta pra poder fazer mais comprinhas e mostrar aqui pra vocês não deixem de ir lá, tá bom? é muito incrível, eu tô usando e amando e além de tudo, se você se cadastrar pelo meu link que vai estar aqui no box você ganha 5 reais de desconto já na sua conta, tá? então é isso, agora bora lá conferir todas as comprinhas bora lá começar, estou aqui com a pele limpa pra gente começar utilizando um primer que é esse primer aqui, tipo um serum meu Deus, tem obra aqui hoje espero que não esteja captando muito áudio mas se vocês ouvirem alguns ruídos é porque tem obra aqui no prédio da frente, tá bom? caixinhas todas têm esse mesmo padrãozinho que é tipo branco com rose gold, tá vendo? eu nem amo, né? e esse daqui, ó, é o primeiro produto gente, olha isso olha esse primer, gente, ouro 24 quilates ele tem esse dosadorzinho gente, coisa mais linda, ó muito lindo aqui, gente, ele fala que ele é um elizir, tá? ele é um elizir pra você aplicar de manhã e de noite para melhores resultados também agitar antes de usar e ele é um serum 24 quilates de ouro é anti-idade tem vários benefícios pra pele e também controla oleosidade acho que é isso tem 70% de ácidos e também tem vitamina C, vitamina A e retinol ou vitamina A que é o retinol, né? e é isso, deixa a pele mais radiante bora lá testar, gente estou aqui com a minha pele limpa, né? vou dar aquele zoom pra gente ficar mais próximas como se fosse uma aguinha, ó olha como que escorre gente, muito líquido a embalagem dele é toda branca o cheiro dele, gente, me lembra alguma coisa de limão e ele não tem partículas de ouro ou algo do tipo, tá? pra enfeitar ele é um óleo mesmo, tá? eu nem sacudi o trem agora, né? ainda bem que eu apliquei bem pouco porque, ó é realmente um óleo, tá? não é aquele serumzinho leve ó super oleoso vamos ver como que isso vai se comportar temos aqui o quê? uma base e essa base aqui, gente eu tô muito preocupada por quê? porque eu não sei se a cor vai dar certo é a 1 gente, sério sério se a 1 aqui do Brasil normalmente fica um pouquinho clara, né? imagina a 1 da China base branca aqui é uma base de total cobertura e que mais? é mate tem uma textura veludada na pele e também fala que ela é uma base de fácil aplicação e controla também oleosidade da pele todos os produtos são curl free, tá? e ó a embalagem da base é a mesma coisa do serum são vidro, tá, gente? não é plástico e ó conta gotas também gente, olha a cor dessa base e ela parece ser uma base grossa não uma base líquida ó olha isso aqui meu Deus caiu um pedaço de base aqui deixa eu dividir porque senão vai dar ruim certeza é uma base bem cheirosa, tá, gente? o cheiro dela é bem bom e vou espalhar aqui com a minha esponja eu também já testei no outro vídeo com vocês esponja da Ocho e eu gostei demais vai lá ver qual que é porque é muito boa e ó como podemos ver vai ficar o meu tom exato ela é uma base, gente é... como é que fala, gente? com a textura leve, tá? e eu não acho que ela vai ser uma base de super cobertura, não o que que tava falando aqui o que que tava falando aqui que era uma full coverage não sei se é isso tudo, não mas vou terminar de aplicar aqui pra vocês poderem ver que a cor eu acertei já tá bem nítido, né? gente, apliquei ela aqui em todo o rosto né? errei o tom talvez a 2, gente já ficasse boa porque eu notei que ela tá clara porém quando aplica tem um pernilongo aqui querendo me morder porém eu notei, gente que quando aplica ela tá mais clara e aí ela dá meio que uma sentada desse lado aqui, ó na hora que eu apliquei vocês podem voltar o vídeo aí e ver que tá bem pior não que esteja bom mas assim deu uma amenizada então a 2 serviria mas o que que eu achei dessa base, gente? eu achei ela uma base bonita na pele como vocês podem ver ela é uma base leve, tá? ela é uma base de cobertura leve gente, não achei uma cobertura total não achei uma cobertura alta ela é leve, tá? e assim fácil de espalhar bem fina então acho que ela fica bonita na pele e ela promete ser mate não sei se foi o olhinho que a gente aplicou por baixo mas eu não achei tão mate assim vocês conseguem ver, ó mas pode ser o óleo porque ele é bem oleoso mesmo então pode influenciar tá? mas eu gostei dela na pele achei bonita ó inclusive agora vamos para o corretivo eu testei com vocês no outro vídeo um corretivo líquido gente, que eu amei e hoje a gente vai testar um corretivo, ó cremoso tá? ele é o Full Coverage Concealer também peguei na cor 1 Light Skin esse aqui não vai ajudar muito na branqueza da base não mas o contorno a gente ajeita gente, a embalagem esse aqui é douradinho, ó não é rosê feição da embalagem desse corretivo gente, que coisa linda parece um espelho ele é assim achatadinho, ó aqui atrás, gente vem a cor tá vendo? e ele é assim vamos ver, gente se ele é bem seco ou se ele dá pra usar, ó pelo que eu tô vendo aqui parece ser emolientezinho eu vou fazer aqui uma iluminação diferente hoje pra gente poder testar esse corretivo vou aplicar aqui aqui também, ó aqui pra dar aquele efeito lifting na pele com o make não sei se vai funcionar muito porque ele tá quase da cor da base, né? mas com a base certa pra mim ele vai ser um tom perfeito eu já gostei e vou colocar aqui também vou espalhar com a mesma esponjinha espalhei todo o corretivo gente, eu adorei ele, tá? ele eu acho assim que tem a cobertura mais alta ele cobriu as áreas que a base não tinha dado muita cobertura e ele espalhou super bem, gente achei ele um corretivo lindo gostei demais da cor com a base certa vai ficar maravilhoso gente, adorei uma camuflagem mara, tá? e baratinha, né? porque os produtos são baratos apesar de parecerem caríssimos não são agora vamos começar esse milagre de dar uma ajeitada nessa base comprei essa paletinha gente, de contorno ó da O2O, né? lógico é a Contour O2O quatro cores de pó essa é a versão 01, tá? mas tinham outras versões lá e é uma paletinha assim, ó com quatro tons tá vendo? bem bonitinha deixa eu mostrar pra vocês os tons vem um bem clarinho tipo um pó, né? e três que eu vou conseguir usar de contorno ó essa aqui é a paletinha super fofa tem esse efeito na tampa que eu achei lindo fria, gente nem muito quente eu vou misturar os dois, tá? pra gente poder ver se fica um tom mediano aí vou pegar dos dois e vou colocar aqui, ó pigmentado é, né? ó e também esfuma direitinho ó gostei já do tom que ficou aqui na pele lindo, gente esse tom de contorno amei já vou puxando aqui pra testa também mas adorei, ó eu não fiz o nariz ainda mas já deu um super jeito na base eu já tô achando o quê? a pele linda olha isso eu vou fazer o nariz aqui vou usar só o frio tá? pra poder dar aquela equilibrada com essa pele contornadíssima gente eu amei isso aqui socorro não vou usar esse pó, né? mas ó é um pó o quê? bem branco bem branquinho não vou usar ele porque a gente já tem pó inclusive pra testar mas agora a gente vai pra parte mais especial do vídeo que eu tô empolgada que é o blush gente, esse blush da O2O ele tem brilhos sim é o powder blush O2O na cor 06 gente vocês não estão entendendo vou tirar aqui da caixinha perfeição esse blush aqui essa aqui é a cor dele e gente simplesmente ele tem essa tonalidade rosinha e vários brilhinhos aqui embaixo também tem um pincel ó mas eu não gosto desse pincel aqui pra aplicar blush não acho que funciona gente vou pegar aqui meu Deus já vi que solta bastante olha isso aqui gente do céu olha a pigmentação disso aqui vou ter que tirar até um pouco do excesso aqui pra esfumar no paninho socorro eu achei que ia vir bem leve sabe depois eu vou deixar pra vocês no celular pra vocês conseguirem ver melhor a cor tá mas gente a pigmentação Brasil a gente queria ter um pouco mais de cintilância do que cor mesmo mas olha isso olha a cor desse bichinho parece muito mais marcado mas olha essa cor dele é tipo um bronzezinho laranjinha com brilho mais dourado olha que lindo olha a pele como que tá viçosa acumulou aqui ó mas eu vou tirar antes de selar e pronto mas olha esse blush que coisa linda já estou apaixonada no blush agora bora pro iluminador iluminador vocês não estão preparadas eu tenho duas cores dele inclusive mas a que eu trouxe pra gente testar é essa daqui que é esse iluminador basiquinho de coração ele é inspiração gente é um iluminador eu não sei se é da Too Faced eu acho que é da Too Faced tá que ele é de coração assim ó e essa cor é a 03 mas eu tenho a 02 também se eu não me engano é a Blended by the Light gente vocês não estão preparadas pra embalagem desse iluminador olha isso aqui olha a perfeição na terra gente meu Deus e ó atrás vem a cor dele que é essa 03 e ó ele é meio que imã tá vendo que de soltar ele já fecha e olha isso aqui gente do céu olha como que ele é é lindo tem um espelhinho ali em cima que eu acho que tá com plástico tá de qual é que é isso aqui eu tô muito ansiosa ele solta no pincel aqui umas partículazinhas de glitter sabe vamos lá vou botar aqui olha isso gente eu achei o glow dele muito lindo olha isso é bem aquele glow espelhado sabe em cima do blush aqui ele ficou perfeito só que nessas áreas aqui de nariz ó tá vendo queixo eu achei que ele ficou um pouquinho escuro pra mim por ter o tom mais escuro né que é o 3 mas mesmo assim eu amei olha isso o 2 que eu comprei ele tem um reflexo meio lilás se vocês quiserem depois mesmo assim eu posso testar ele com vocês aqui pra vocês verem mas eu amei gente ele é bem do jeito que eu amo que dá esse pá espelhado sabe adorei e agora a gente vai pro pó selar isso tudo aqui porque essa base me dá necessidade de selar sim só que antes como ela acumulou horrores ó aqui aqui eu venho tirando todos os vincos pra gente poder selar pra não dar ruim viu o pó que a gente vai usar gente é o mesmo pó que eu testei no outro vídeo da O2O com vocês só que lá eu testei a cor 2 que é um pó mais banana amarelinho e dessa vez eu vou testar aqui a cor 1 e aí o pó é esse daqui ó todos tem essa embalagem de Ivônica né gente ele é assim com essa tampa meio fosca ó e ele é a cor 1 tá o outro é a 2 e esse aqui o translúcido ele é 1 e ó ele vem com essa esponjinha aqui que é até boa gente eu gosto e ó vem com o selinho lá dentro que tem aquela pontinha e ó é tudo na vida porque rapidinho eu já consigo tirar já tirei todos os vincos ó vou usar a esponjinha dele mesmo que é bem fofinha eu já venho aqui vê pela imagem que ele é bem fininho né ó ó gente depois de é bater bastante o pó dar essas apertadinhas fica bem pouquinho excesso ó e aí eu vou vir agora com o pincel e varrer esse restante pra gente ver se vai ficar esbranquiçado mas gente fino extremamente fino muito fininho de verdade achei que deixou a pele bem aveludada olha gente eu não sou de gostar de pó branco viu eu sempre gosto dos tons mais begezinhos mas esse branco eu adorei eu achei que a pele ficou linda olha isso tá parecendo um veludo a minha pele coisa linda sério eu vou aplicar uma bruma agora que eu não tenho deles nem sei se eles tem vou aplicar uma dadala só pra fixar isso aqui mas olha que lindo gente eu tô sentindo a minha pele assim um veludo sabe e vamos agora gente pra sobrancelha sim comprei um produtinho deles de sobrancelha ó é uma pastinha de sobrancelhas vem nessa embalagem nessa também tá na cor 5 na cor 5 é isso mesmo é ó ele vem esse pincelzinho gente olha isso ele é um pincelzinho esqueci o nome quando é esses negócios que mexe ó olha isso aí você monta ele achei essa ideia sensacional porque não precisa vir esse cotoquinho só que é horrível e aí vem um pincelzinho maior dentro da caixinha ó chanfradinho e o lado da escovinha eu adorei porque ó veio aqui dentro então aí não tem mais desculpa pra mandar aqui esse pincelzinho minúsculo que a gente nem consegue segurar direito que é a pastinha olha que coisa linda essa embalagem gente sério eu piro cor 5 ó vamos ver se ela é boa vem assim gostando de preencher a sobrancelha mais nem é preencher mesmo é só tirar as falhinhas da da sujeirinha da base e só não tô gostando de preencher tipo muito preenchido adinha assim do jeito que eu gosto mesmo não é aquele negócio que já fica preto sabe é um marronzinho escuro que só devolve mesmo essa cor da sobrancelha já gostei pronto gente agora eu vou pentear aqui achei a pastinha muito boa e a única coisa que eu não gostei gente foi desse pincel ser grossinho porque de resto eu amei ele super fofo pra você carregar ó tem escovinha que eu amo pentear os cabelinhos ficou do jeito que eu gosto é uma pastinha que ela pigmenta mas na medida não é aquele negócio que você já encosta já virou um carvão eu gostei muito ó a blogueira que vocês seguem ia fazer um olho só aqui porque a paleta eu já usei com vocês inclusive e aí eu tava aqui fazendo uns dois e esqueci mas aqui eu só fiz um esfumadinho básico então dá pra pegar a paleta ó que eu tô usando é essa daqui que foi a que eu usei com vocês no outro vídeo por isso que eu não tô mostrando detalhes mas é a Aurora Borealis da U2O que tem essas cores aqui ó e lá eu fiz uma maquiagem com vocês usando esse verde esse vinho ficou linda e ó pra começar o esfumado eu usei esse rosinha e esfumei as bordinhas com esse outro aqui que é mais puxado pro lilás e aí ficou assim ó e só e aí o que que eu já fiz nesse olho de cá eu peguei essa cor aqui ó que é um azul meio lilás todo brilhante tá vendo essas sombras gente elas são aquelas bem macinhas sabe e aí eu peguei ele aqui com um pincelzinho de esponjinha e eu vim aplicando aqui ó apliquei em todo o restante da pálpebra esse azulzinho mas aí assim ó meio que secou um pouco parece aí eu peguei um pouquinho da bruma molhei um pouquinho a esponjinha e aí peguei ele ó ele tem uns glitter gente sério é uma coisa muito bonita em cima em cima foi só isso que eu fiz aí peguei esse tom aqui ó que é meio que um vinhozão tá vendo e foi basicamente isso que eu fiz gente ficou assim ó e agora eu vou fazer aqui um delineado porque o delineador que eu tinha da O2O eu não achei mas eu testei com vocês um delineador líquido também em algum vídeo eu não sei se foi naquele mas eu testei tá e eles tem delineadores e tal porém eu não achei então vou fazer um delineado aqui e eu já volto pra gente continuar essa maquiagem que ainda tem máscara e batom pronto gente fiz um delineado ó e agora a gente vai pra máscara e a máscara que eu trouxe hoje ó é essa daqui no outro vídeo eu testei uma máscara linda da embalagem branca coisa perfeita e hoje eu trouxe essa daqui que é a Stent Oversize Volume Lengthening Fiber Máscara e é isso ela é essa máscara aqui dessa embalagem rosé ainda tem esse detalhe na tampa ó é assim e vamos ver o aplicador eu já até esqueci ó é mais fininho e assim tortinho gente vamos ver se vocês vão conseguir ver né por causa desse delineado mas como sempre depois eu testo com vocês lá no meu Instagram nos meus stories sem sem nada da forma que eu uso pra sair que é só rímel ó gente eu não sei se vocês vão conseguir ver a diferença mas aqui pra mim deu uma super diferença eu achei que ela já veio mais grossinha sabe eu amo quando a máscara já vem nessa pegada assim mais grossinha não é aquela coisa rala já gostei e vamos agora ao batom gente o batom que eu trouxe ó esse aqui que é da linha rose gold né que é dessa embalagem mesmo é o Revolution Lipstick a cor que eu trouxe foi a cor RGL10 ó essa cor aqui um batomzinho assim gente que parece líquido porém ele é um batom embala ó olha isso aqui que coisa mais linda Jesus como que ele vai ficar aqui com essa make acho que vai dar certo que ele é mais nudezinho ó e ó gente a cor dele ele é um batomzinho embala ele é bem sequinho mas pigmenta bem ó e desliza super bem também esse foi o vídeo testando as makes da última esse foi o resultado da nossa make o que vocês acharam já comenta aqui pra eu saber eu amei gente o resultado a coisa que deu um pouquinho errado foi o tom da base clica em gostei nesse vídeo se vocês gostaram e querem mais testes da China porque ainda tem uma gaveta cheia de maquiagem da China pra gente poder testar então não deixem de comentar aqui abaixo tá bom clica em gostei também se você gostou desse vídeo desse resultado dessa make comenta a gente comenta tudo aí se inscreve no canal também se você não for inscrito ainda pra gente chegar em 200k meu Deus socorro e é isso gente um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau